O vereador Dr. Jean quer proibir a venda, o uso e a propaganda dos chamados cigarros eletrônicos que se tornaram mania entre muitos jovens. Vereador, pouco ainda se sabe sobre as consequências do consumo desses cigarros, mas o que é fato é que ele causa graves doenças pulmonares. Então, infelizmente, esses cigarros eletrônicos entraram em nosso país, como entraram também em outros países, como os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos morreram seis jovens e foram contaminados praticamente com doenças pulmonares, 380 pessoas nos Estados Unidos. O que nós queremos fazer é porque dentro do nosso país ele já é proibido pela Anvisa, já existe uma RDC pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde não é permitido a comercialização desse produto. Mas que, infelizmente, de forma de contrabando, que é vindo geralmente, são produzidos na China e vêm pelos nossos países vizinhos, ele é entrado e ingressado no nosso país e comercializado dentro da nossa capital, dentro da cidade de Goiânia. O que as pessoas devem ficar atentas é que, às vezes, uma vez só que a pessoa consome, ela vai parar na UTI com uma crise respiratória muito grave. Existem altas concentrações, não só de nicotina, como também de outros produtos que são inseridos nesses cigarros eletrônicos. Além de ter um preço muito elevado, esses cigarros chegam em torno de 100 dólares, o valor de cada cigarro desses. Alguns também são vendidos em mercados acima de 100 dólares, isso chega a mais de 400, 600 reais. E isso traz um prejuízo muito grande para a saúde pública do nosso município. Além desses jovens, ou que seja, esses tabagistas, vamos dizer assim, que querem ter um sonho de deixar de fumar, hoje porque são usuários do cigarro normal, tradicional, mas esses cigarros, de fato, eles fazem muito mal do que o próprio cigarro comum, devido à alta concentração de nicotina e dessas substâncias que nem pouco a indústria não sabe dizer o que tem. Então o que nós queremos é abolir as propagandas, de fato, no município de Goiânia e também cortar, de fato, a proibição, de fato, desses estabelecimentos que, de forma ilegal, estão comercializando, vendendo esses cigarros eletrônicos no município de Goiânia.